Fala galera, eu sou o Dre e bem-vindos mais uma vez. Gente, estou aqui novamente com o Lucas Mendes. E aí galera? Estamos dando continuidade na série do Crash Bandicoot 2. Eu ia falar, é Crash Bandicoot 2, it's about time. Vai vendo se eu não tô ansioso. Já tá dando... Se eu não tô ansioso pro próximo Crash. Já tá dando um tilt aqui. No Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back, a gente vai agora passar a quarta Warp Room pra vocês. E olha, essa Warp Room eu considero a mais complicada. Porque ela tem muita coisa de vai e volta que você pode se confundir. Sim, e ela é complicada porque ela tem Digging It e Cold Hard Crash na mesma Warp Room. Nossa, também tem esse lado. Ou seja, se tivesse só essas duas fases ia ser a Warp Room mais complicada. Aí eles vão fazendo... Do nada tinha um bicho fazendo drift aqui. Meu Deus. E ó, pra vocês que pediram pra gente jogar com a Coco, porque a gente tá jogando bastante com a Coco agora. É, a gente só tá com ela desde quando a gente abriu ela. A gente só jogou com ela. Só nas fases que são obrigatórias. E essa fase aqui, ela tem uma passagem secreta que a gente tem que ficar muito atento pra gente não... Não passar a passagem secreta. Exatamente. Apesar de ser secreta, a gente sabe, né? Então, talvez não seja tão secreta assim. E essa fase, ela é o terror da minha Time Trial. E essa fase aqui, ela é o terror das Time Trial, na minha opinião. Ela é muito difícil. É a Time Trial, mas assim... Eu até hoje não sei como eu consegui passar a Time Trial dela. Essa é a realidade. Eu lembro que eu sofri muito pra conseguir a de platina. É, imagina quando você abre uma fase que você demorou normalmente três minutos pra passar e daí você olha a Time Trial e fala assim... Dez segundos. Fala, o quê? O quê? Dez segundos. É quase isso, essa fase. Você fala, mano, como que é possível isso? Sim. Ela não é dez segundos, mas ela é acho que uns quarenta segundos. É pouco tempo. E tipo, ela não é uma fase tão curta pra você falar assim... Ah, quarenta segundos eu passei quebrando as caixas, tá ligado? Falando em fase mais rápida, eu acho que é a fase mais rápida. A fase mais rápida do Crash, da trilogia, é talvez aquela que a gente vai em cima da Tigre, né? Do Tigre. Que é a... Do Crash 3. É, que dá pra passar em dez segundos aquela fase. Pelo menos o... Nossa, eu vi, tipo, pessoas passando em dezesseis segundos, assim, eu falo, nossa, os caras são muito ninjas, né? É, não, mas ela é real mesmo. Quando eu falei em dez segundos, tem um cara que passou em dez segundos. Meu Deus do céu. Esse não é, tipo, eu não estou sendo irônico, gente. A gente estava falando, tipo assim, na casa dos dez segundos. Não, no World Record dela, é dez segundos. Dez segundos e algum... Meu Deus do céu. Tipo, é absurdo. O cara vive pra isso, né? Exatamente. O cara fez pós-graduação em Time Tribe. Aqui, acho que pra trás tem coisa. É, mas só que eu não... Acho que tem uma sequência que dá choque aqui, não dá? Não tem. Ah, que bom. Que, inclusive, aí vai ser a passagem da... Da fase secreta. Ou seja, eu acho que a gente vai ter que passar essa fase duas vezes. Acho que a gente vai ter que chegar até o final dela, porque deve ser muito difícil voltar ela inteira pra chegar aí, né? Você quer tentar? Melhor, né? Tem um checkpoint aqui. Beleza. Vamos, ó, essa discussão nossa é pra ver se a gente já entra nessa passagem secreta e já vai nessa fase secreta. Ou a gente cai aí. Ou se a gente já morreu também. Ou se a gente tenta chegar até o final da fase e depois voltar andando. Porque daí a gente não precisaria voltar nessa fase depois de novo. Lembrando que a gente tinha o acu-aco. Daí a gente falou, vamos deixar hard o negócio? Aí a gente decidiu e tentar passar essa fase de uma vez só. Que talvez não tenha sido uma boa escolha. Agora não vai ser o acu-aco. É. Com o acu-aco eu tava meio confiante, mas agora eu já não sei. Antes do acu-aco era a Crash. Agora sim, acu-aco é Dark Souls. Acabou de transformar a dificuldade desse jogo. Acabamos de transformar o jogo aqui. Sim. Eu acho que eu deveria matar esses ratos também, né? Pra não ficar mais fácil na hora de voltar, né? Então, mas pra voltar é o bom que vira... Isso daí vira... Time to ride aí. Time to ride? Nossa. O que que eu tô falando? Isso daí vira checkpoint. Meu Deus. Cara, esse... O vídeo mais silencioso do canal. Peraí, galera. Aí, beleza, 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 beleza. Deixa eu ver a concentração. Cara, ali na prova do Enem eu fiquei assim, velho. Nunca faz o Enem eu fiquei assim. Beleza. Meu Deus do céu. Beleza. Peraí, faltou uma caixa. Não era nitro? É. Tomara. Tomara que seja nitro, né? Não, beleza. Beleza. Aí agora eu vou tentar ir sempre matando esses ratos aqui. Como que faltou uma caixa de nitros se tinha trocentos e quarenta nitros? Também tô... Aí, beleza, beleza. Toda as caixas. Ó, agora você pode voltar. Ah, não, você tem que... Nossa, você tem que pegar a... Puta, que jogo desgraçado. Olha lá. Meu Deus, eu pulei ali. Puta. Não, mas conta hoje, ó. Beleza. É bom matar esses ratos, cara. Morre. Esse rato que eu falei pra você aqui. Esse rato aí, o hitbox dele é um bagulho zoadar. Nesse episódio do Crest você vai aprender a dançar bolero. Dançando bolero em 3, 2, 1. O cara deu tantos pulos ali, velho, que eu falei... Tá bom, tá acontecendo aqui, cara. Aí. A combo quase morreu de cansaço, não de cair no buraco. Ela falou, nossa rato, já me mata que eu já desisti, já. Puta, agora tem que tomar muito cuidado, cara. Eu acho que foi... Não, eu tenho certeza que... Nossa. Bagulho pra ajudar ainda... Ah, não, mas beleza. Já contabilizou a gema aqui, já vou voltar. Ah, não, mas agora tem que quebrar as caixas ali, ó. Mas já contabilizou a gema. Ah, verdade. É certo. Beleza, galera. Como a gema já está contabilizada, irei cair na passagem secreta. Exatamente. E agora você vai para a Totally Fly. Meu, quando você está fazendo a Time Trial, e você está andando nessa cerquinha aí, e o bicho não anda... E nessa velocidade. Inclusive tem um jeito de você até se pendurar com a cara. E levantar as pernas, né? Ó, beleza. O desempenho foi bom. Eu achei que a gente ia demorar mais pra fazer isso. E lembrando que a gente não vai precisar mais voltar nessa fase. Então a gente já conseguiu, talvez, economizar um tempinho. Exatamente. Agora passaremos a Totally Fly, que é uma fase... Ela é legal, eu gosto dela. Só que ela tem um momento que você tem que voltar numa bifurgação pra conseguir quebrar a caixa. Mas são poucas caixas. Mas se seja uma caixa, só a fase de ter que voltar... É, já dá aquela... Já dá aquele gelo. Nossa, eu não quero nem ver o que eles vão bolar pra esse Crash 4 aí. Vão com cuidado, gente, porque eu quero platinar esse jogo. Não vou criar impossível. Deixa impossível, exatamente. Não vou... E o pior é que eu tenho certeza que um dos modos, caso você queira, tipo, e platina, vai ser você acabar o jogo conseguindo aquela gema que você tem que pegar sem poder morrer N vezes na fase e tal, sabe? Ah, pode crer. Mas por que não teria que morrer ali? O hitbox do rato, provavelmente. Quando ele virou assim, ele fez o negócio assim, aquele esquilinho que faz... É, exatamente. Só que essa fase é um pouquinho melhor do que as fases do escuro do Crash 1. Nossa. Porque as fases do Crash 1 é uma caixa com aquaco. Exatamente. Daí se você mata, é tipo, um bicho, esse daí você tem que pular e passar por cima mesmo. Depois você quebra as hitbox lá na frente. Daí as fases do Crash 1 é uma caixa, que daí se você rola... Tipo, se você roda... Se você roda num bicho e nada a ver, daí você consegue quebrar às vezes a caixa antes do tempo e daí a luz do aquaco acaba antes. E essa daí não, tipo, ela só ativa quando você encosta nessas... Sim. Nesses vagalumes aí. É verdade, o jogo, ele é mais fácil nesse jeito também. Ele vai um pouquinho mais... Acho que tem uma caixa aqui em cima, aqui, ó. Quebra o... É... Aqui? Não tem? Não, não tem. E pula bem alto. Nossa, quase que eu pulei ali. Nossa. Não, eu não tenho. Nossa senhora. Tá, então, beleza. Coisa da minha cabeça. Opa. Uau, muita calma e muita pressa ao mesmo tempo. Muita calma, mas ao mesmo tempo passa rápido. Nossa, eu tô imaginando as time trials. Ai, meu Deus. Nossa senhora. Não. Por que que você consegue passar por baixo desse bicho, mas por baixo da bala do tio lá você não passa? Exatamente. É muito estranho, né? Cara, é só estagiário fazendo desenvolvimento desse jogo. Que saco. Fazer um estagiário que eu falei, estagiário, vai aí. Vai no seu tempo. Essa parte eu acho chata, cara. Porque lá na frente tem um monte de... Nossa, parece que tá um pouquinho mais escuro, né? Do que na fase normal, assim. Eu acho que até dava conseguir pular. Dava. Fui nobre, fui. Não, não foi tão nobre, né? Não, tá. Não, tá tudo. Eu polei duas nitros, né? Por isso que tá... Duas nitros. Aquela incerteza que bate. Sempre dá um medo agora, né? Tipo... E deveria ter um esqueminha e de nitros do bônus. História de nitros do bônus. Depois ser história e nitros da fase, assim, né? Pelo menos você termina o bônus falando, eu peguei todas as caixas. Aqui é o mesmo esqueminha. Não, aqui dá... Eu tenho que esperar ali um pouquinho mais pra frente. Essa fase não era pra estar tão demorada, gente. Não, isso daqui é Dray Rodrigues. Esse que é o problema dessa fase. Mas isso aqui é Dray no Slay. Vamos lá. Mas beleza, a gente já tá, acho que no final da fase. Ah, isso aqui é chato, porque agora esse vagalume vai acabar muito rápido e não vai dar tempo de eu quebrar isso aqui. Opa. Ainda mais, né? Ainda mais se eu errar o pulo igual o terror. Beleza. Mas tem só um buraco ali na frente. Porque essa fase ainda dá pra meio que enxergar, assim, né? Tipo, ainda dá um... Opa, onde tá o buraco. Uma espere... Ele tá mais ou menos aqui, assim, ó. Isso. Opa. Ele tá mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Onde eu pulei. É, né? A gente tem que falar onde é que tá a plataforma. A gente tem que falar onde é que tá o buraco. Daí você pulou no buraco, pô. O erro foi nosso. O erro foi nosso. Cara, eu não sei... Dá pra dar uma bundada mais rápida? A gente trouxe aqui ou é porque... Não, acho que não. Só dá aquele pulinho e curquinho só e tentar não errar a bundada mesmo. Nossa, será que você tenta a caixa? Pelo amor de Deus. Ah, já sobeu já. Não, não, ainda não, ainda não, ainda não. Tá ali na frente, tá ali na frente, tá ali na frente, tá ali na frente. E você consegue enxergar o buraco? Aí. Porra, de novo. Tenta aí, tenta aí, tenta aí. Pelo amor de Deus. Deixa eu tentar. Eu vou tentar fazer de um jeitinho diferente aqui, ó. Será que você consegue desviar do vandalume? Eu vou tentar... Não, eu vou tentar morrer aqui. Assim eu vou é diferente. Eu vou tentar umas 15 vezes aqui fazer diferente, né? Que foi igual. Eita. Nossa, não sei como é que eu fiz isso, mas eu... Eu também não sei, mano. Olha. Ah, não tem que me desviar, né? Ele fica rodando. Você percebeu que eu ganhei outro evagalume agora? Então, mas aconteceu isso agora. Eu acho que você não ganhou quando você estava jogando. Não, então, esse aí mesmo. Acho que a gente morreu muitas vezes. Quer ver, ó. Olha lá, ele vai também ficar mesmo. Nossa, que... É que são dois buracos. Entendi agora. São dois buracos. Mas eu já tinha pulado. Eu acho que tem algum jeito de você desviar do segundo vandalume se não pegar ele. Ah, pode ser. Pra dar um tempinho, entendeu? Se a gente chegar a primeira vez, eu não aconselho. Se a gente chegar no vandalume... Se a gente chegar, chegar no vandalume... Nossa, a gente ganhou uma coaco, cara. Que... E a gente já perdeu. Isso, boa, boa. Sai de perto dele. Depois você volta e pega ele. Olha, ele tá aqui atrás. Quebra as caixas. Nossa senhora. Não, isso que a gente falou que a gente tinha ido bem, né? É a... É a... É a... A magia do jogo que fala quando você fala... Fui bem. Ele fala, não. Não foi. Foi, não. Não foi. Nossa, olha os buracos também, né? Nossa, como é que a gente vai passar isso aqui no escuro? E a bifurcação tá logo ali na frente. Não, não é nessa fase que tem bifurcação. Eu mosquei. Beleza. Que bom que eu mosquei. É, que essa fase aqui já foi tempo demais. Tem alguma outra fase depois, lá na frente, que vai ser no escuro? Tem. Ah, então era essa que vai ter a bifurcação. Tem mais uma. Tá, ok. Beleza, passamos já a primeira fase, mas a fase secreta. Tá, seria uma pena... Nossa, essa workroom é difícil, viu? Seria uma pena se agora fosse a dignite. Galera, essa workroom... Essa dignite, o problema dela é que tem abelhas. E a parte que a gente tem que voltar na bifurcação, as abelhas vêm na gente, só que sem a gente ver elas. Porque elas estão, né, vindo em terceira pessoa. Eu acho que se você estiver naquela workroom secreta e pedir pra ir pra baixo, não pra cima... Ele já vai pra última. Ele já vai direto pra última workroom que você passou. É que eu quero promover mais dois minutos do vídeo. Dignite. Putz, Dignite depois Cold Heart Crash. Inclusive essa Dignite, eu fiz um vídeo há um tempo atrás com o Chris, e a gente falou sobre as fases mais difíceis do Insane Trilogy. E o Chris citou essa Dignite. Então essa daqui é uma homenagem pra você, Chris. A gente vai morrer em alguma coisa. Desejo no sorte. Se bem que quando você estiver vendo esse vídeo, a gente já vai ter passado ou desistido. Sim. É, se você acha que o final desse vídeo vai ser o final da workroom, não. É que a gente parou nessa... É. Na Dignite, né? Nossa, ainda bem que a gente foi no chefe no vídeo passado, né? Que a gente estava ali e debatendo sobre fazer ou não o chefe. Sim. E no vídeo passado, né? Tá, amor de Deus. Vamos lá, muita concentração. Lembrando que eu não posso morrer porque tem uma Rota da Morte aqui. Nossa Senhora! É notícia ruim atrás de notícia ruim. Ai, cara, sai daí. Cara, eu nunca morri com esse bagulho. Se eu morrer hoje, vai ser vergonhoso. Mas ele não mata, né? Ele só empurra. Eu acho que ele mata. Eu acho que ele dá dano se encostar. É que eu nunca tentei. O famoso... E paga a prévia, viu? Eu falo... Não. Deixa eu ver. Não é. Ah, velho. Eu pulei em cima do bagulho. Que saco, velho. Ah, beleza. Você ainda tem... Olha, ali eu acho chato também. Porque ali a planta vai acertar eu. Não tem como, tá ligado? Boa. Ela não acertou. Não tem como. Não tem como. Não tem como ela não acertar. Tá escrito no roteiro do jogo, script. Acertaram direito. É. Beleza. Chegamos no bônus. Isso daí já me deixa tranquilo. Mas a gente ainda não pode morrer. É. Só no bônus que a gente pode. É. E no bônus pode. Só que também, né? Se eu morrer no bônus aqui, eu desisto de jogar. Porque, pô... Onde que é a passagem secreta dessa fase que já é meio que no final dele, né? Não, acho que não dá. Talvez. E pega meio... Pega meio andando assim, ó. Isso. Não, não dá. Ou seja, vamos por aqui mesmo. Porque lá em cima, na verdade... Eita. Lá em cima não tinha nada de importante. Quer dizer, tem umas vidas lá, mas... Quem que quer vidas, né? É, pra quê? Tá bom. Você não tem caixa? É, você não tem caixa. É sossegado. É só vida. Fechou. É... O bônus dela, a gente tem que pular numa planta, que tá numa plataforma separada. Ali o bônus da morte. Ai, não, peraí, peraí. Primeiro eu vou quebrar essas caixas aqui. Ah, verdade. Eu vou ficar na hora de voltar. Verdade, verdade, verdade. Será que é só essas... Anda mais. Vai coisa... Ih, é melhor... Melhor não, melhor não. Tá bom. Tá bom assim. Tá bom assim. O medo das abelhas... Fala mais alto. Aí, quer ver que a gente vai voltar errado e vai voltar até aí? Como assim, peraí? Nossa. Tipo assim, na hora que a gente for voltar, a gente vai ir voltando e vai acabar voltando tudo do mesmo jeito. Sim, eu também acho. É bem provável que eu faça isso. Mas, tudo bem. Que desespero que tá de não poder correr aqui. Nossa, o jogo bugou a meu favor. Obrigado, jogo. Obrigado, bônus. Uma vez na vida. Ele tem que ajudar, né? É. Mas agora, pelo menos, você pode morrer, então... Não que isso seja um convite pra você morrer. É, eu vou tentar manter esse aqua primeiro, porque ele vai me ajudar na hora de voltar na perfurgação. Sim, na hora de retornar, né? Sai fora. Aí. Aí, chegamos lá na primeira gema dessa fase. Boa. Ah, velho. Só porque eu falei que eu queria esse aqua. Mas tá bom, tá bom. E aí, tava no finalzinho. 45 de segundo tempo. Nossa, velho. Opa. Pega aquele check point, melhor. Isso. É ali que a passagem secreta tem que bater naquela planta ali. Verdade. Calma, agora eu tenho que prestar atenção, porque agora vai começar a vir abelha. E as abelhas aparecem muito do nada na tela, porque... Opa. Beleza. Nossa. Vou fazer assim, ó. Mais fácil. Melhor. Melhor. Assim já quebra as plantas. Boa. Boa, André. Vamos por aqui, porque as abelhas não vêm em mim quando eu tô por baixo da terra. Agora elas vêm. Dá vontade de voltar pra lá, né? Ficar em baixo da terra meio que pra sempre, assim. Falar, eu vou virar um... Cadê as abelhas? Agora que eu tô preparadão pras abelhas. Agora que eu me preparei aqui. É. Mas agora elas vêm. Agora elas vêm. Beleza, pegou um checkpoint. Já tá excelente, já. Vem abelha, maldito. Será? Elas vêm. Vai, vai. Elas vêm. Olha lá. É muito rápido. É bem que pegou um checkpoint. Nossa, mas você foi bemzão ainda. É só falar. Só elogiar, né, gente? Você foi bemzão, cara. Você foi bemzão, trezão. Deixei ele no ar ali. Acabou a habilidade. Puts, o pior é que aí você não consegue nem entrar dentro da terra, né? Não, mas eu acho que aqui eram as últimas que... Eu acho que não tem... Perca o triângulo. Puta foda, cara. Ainda tem um monte de caixa faltando, né? Ah, aqui vai vir abelha com esses troços ainda, velho. Tira, não é? Nossa, ainda bem que a gente voltou. Tinha abelha e não tinha caixa. Tinha abelha também. A abelha tinha também, um monte. Aqui vem abelha ainda. Umas padelas. Vem porque eu acho que é o enxame lá que a gente viu aquela hora. Agora eu acho que acabou. Acabou. Pô, eu não posso ir pela rota da morte? Não é mais difícil? Será? Eu acho que não, cara. Eu avisei. Ah, cara. Essas decisão da vida é um bagulho que... Sabe, falando não. Eu não queria passar por isso. Espera aí, vamos estar lá por lá aqui. A gente se arrepende um pouco delas, né? Tá. Beleza. Agora é só não morrer por favor de idiota, assim, tipo essa planta. E nem pra serra de abelhas também, né? Porque eu tô fugindo daquelas, mas tem abelha aqui também. É, então. Só que lá tinha muito mais. Acho que não dá nem pra comparar com a andar de abelhas que tem aí e com a andar de abelhas que ia lá, né? Sim. Se bem que lá tinha... Nossa senhora, nossa senhora. Não dá pra quebrar de novo? Você tem quebrar o checkpoint ali. Agora a gente se arrepende de ter quebrado o checkpoint. Nossa, o jogo bugou ali, ó. O tiro teve aí. Lindamente. Ah, é pra eu passar. Quando eu contato com mais pontos. Ai, caralho. Já pula rodando, já. Mano. Gol, Andrei. E o foda é que eu quebrei o checkpoint. Nossa, a gente quebrou aquele checkpoint. Meu Deus do céu. É uma decisão ruim atrás da outra, gente. Agora eu vou ter que fazer. É uma decisão ruim atrás da outra. Só que eu vou ter que passar aquele bagulho. Isso. E até o final da fase eu fui voltar de novo. Essa Warp Room, gente. Entendemos o porquê, Cris. Essa Warp Room, gente, ela não é... Ela tem duas caixas, ela não é bonita. Ela não é bonita. Só que de qualquer forma você ia ter que ir até o final. Cara, você tá ligado que se eu morrer aqui... A gente vai voltar no checkpoint da metade da bifurcação lá das abelhas. Você não vai, Dere. O tio da marrita. Eu não preciso... Ah, preciso. Eu preciso de... Precisa. Porque daí você tem que pegar a gema, né? Nossa, mano, eu não vou nem fudendo pra ficar vivo aqui. Só que depois que você conseguir a gema, você pode se matar que você já vai voltar no... Checkpoint certo. Verdade. Só não morrer pro tio da manhã. Boa. Nossa. Caramba, velho. Eu fiquei nervoso. Eu fiquei nervoso de verdade. Eu me mato aqui, então? Pode se matar que você já vai voltar naquele checkpoint antes da passagem secreta. Nossa, é verdade. E agora é só seguir reta. Eu acho que é antes do checkpoint. É, é antes do checkpoint. Não, beleza. O importante é que tem as gemas, esse bagulho. Beleza, gente. A gente se matou porque... Não, acho que a gente voltou depois do checkpoint, Dere. Não, aqui é a bifurcação ainda. Ah, é verdade. É, depois da bifurcação. Verdade, verdade. Agora é o bagulho secreto. Tá certo. Eu acho que a gente vai se voltar nesse... Nossa, galera do céu. Tem que dar uma abundada, né? É, o jogo ainda não deixa a gente só subir lá. Tem que bater no negócio e cair. Nossa, olha aí, mano. Então agora a gente vai voltar na Road to Ruin. Sim. E a gente... Lembrando que a gente já pegou uma gema branca e um cristal roxo da Road to Ruin. Então agora é mais boa. A gente pegou o cristal roxo e a gema branca do caminho da morte. Agora falta a gema branca de quebrar todas as caixas. Exatamente. Então a gente vai retornar pra todas as caixas. Tipo, essa passagem secreta, você volta bem no comecinho da fase, né? Uhum. Crash, I haven't got much time. Cortex has almost completed the new Space Station. Something's not right with his statements. Beware the tricks he's talking. E depois, é a cor de hardcrash ainda. Ele vai cair pra você. Você quer passar isso aqui ou passa a cor de hardcrash? Porque você já passou uma fase muito difícil. Pode ser. Que você acabou de passar uma fase muito difícil. Eu já gastei minha habilidade ali já, tá ligado? Então assim, é uma fase difícil pra cada um, né, gente? Eu acho que aqui tem uma Nitro, cara, escondidinho aqui, não é aqui? Olha! É... Esse jogo é... É muita crocô de laje. Só que volta porque eu não sei se vai quebrar todas as caixas. Quebrou, beleza. Pra que fazer isso? É, né? Já não tá difícil... Já não tá difícil o suficiente já. O jogo que é tipo uma toma mais difícil. Beleza. É, eu vou ir reto aqui que já... Pode ir, pode ir. Filipe já sabe o que é que eu tô gostando. Perdi o time do fogo aqui. Opa! Beleza, era só. Beleza. Aí agora aí é o começo dessa fase mesmo. É, aqui não tem nenhuma caixota. Né? Porque são só 32 caixotes. É. Beleza. Porra, pouquinho. É... Esse jogo eu acho que é o Crash mais difícil de todos. É mais difícil que o 3, né? Esse jogo é muito mais difícil que o 3. O 3, tipo assim... Ele tem as dificuldades em algumas fases específicas, assim. Tipo... Sim. É... As fases da moto eu acho um pouquinho difícil. Mas de resto é muito mais fácil. É verdade. De resto é infinitas vezes mais fácil. Ali a Rota da Morte que... Isso, que o Socrânia já morreu. Sim. A Rota da Morte. Então como ele já... E desfaleceu, então, né? Sem Rota da Morte pra gente. Sim. E tudo bem que... Não ia usar isso pra gente. Não ia usar ela. A gente só queria mostrar pra vocês como que é o símbolo delas. É, quando você morre antes. Tá, entendeu? Isso aqui é... Aqui é conhecimento e informação. Exatamente. Mostra todas as possibilidades do jogo pra vocês. O melhor... E a gente passando essa Warp Room, acho que a gente já vai estar com quase 100% do jogo. Não, ou melhor. Não quase 100%. Só que a gente já vai estar com uns 80%. Porque a gente já pegou praticamente tudo que era de gema colorida. E esse Crash... Já fizemos várias fases especiais. Sim. Fases... Fases secretas. E esse Crash, ele vai até 102% isso daqui. Ah, é, né? Não é até 105% igual o outro, né? É porque ele... Não, tem que quebrar ali mesmo. Opa! Nossa! Aqui, ó. Caralho, mesmo que eu nem vi isso logo. Pra que é isso aqui, né, velho? Nossa! Desnecessário, que eu acho da... Não, acho que não chegava pra cular direto. Acho que não chegava. Vamos ver se tem... Ah, aqui não tem muita periféria. É só cular. Beleza! É que esse jogo aqui, da trilogia remasterizada, é o único que não ganhou nenhuma fase extra depois do lançamento. Ah, é verdade, né? Porque o 1 ganhou a Storm Ascent, o 3 ganhou a Future. E esse não ganhou nada. Ele só continuou com as fases difíceis dele mesmo. É, não, já tava bom já, né? É. Já tava bom de desafios, pelo amor de Deus. Sim. É, eu tava aqui pensando, será que o Crash e Mobile, eles vão colocar algum spoiler ou alguma coisa desse Crash 4? Tipo as máscaras novas? Seria legal. Seria legal, né, se eles divulgassem essas informações que eles ainda não divulgaram no jogo mobile, né? No jogo mobile. Cara, seria muito da hora, porque a gente entraria mais no hype ainda pro 4. A única coisa que foi confirmada do mobile é que ele também vai ser de multiverso, igual o Crash 4. Então, a gente vai enfrentar chefes no Crash Mobile, que tinha em alguns jogos do Play 2 e do Play 3, que não fez tanto sucesso do Crash. Entendi. Vai ter um chefe lá chamado Scorporilla, que ele era um chefe do Crash of the Titans, que era do Playstation 3 e do Xbox 360. Sei. Que era daqueles Crashs que o Crash tinha tatuagem, tá ligado? Era um dos jogos mais bizarros do Crash, assim. E, então, assim, vai ser legal, mas como vai ter bagulho do multiverso, pode ser que tenha as máscaras também, né? Entendi. E tá ficando muito bem feito esse jogo de celular, né? Então, porque, tipo, eu acho que eles já meio que fizeram a divulgação dos dois Crashs, meio que ao mesmo tempo, assim. Sim. E eu acho que o trabalho de mídia deles, assim, eu acho que tá sendo, tipo, muito sensacional. Sim, eles estão num timing muito bom de publicidade dos jogos, né? Aqui, a gente... Não pode morrer. Eu ia falar que eu queria ir manter os Aquacos, porque daí dava pra catar um Aquaco Triple na rota da morte. Mas ainda dá, porque nessa fase, se você começa sem nenhum Aquaco... Você pega 3, né? Você pega 3, né? Tá, então, vamos lá. A não ser que você pegue um Check Point e morra. Daí não tem como... O que é bem possível. O que, analisando as minhas habilidades... Cara, eu tô vendo se você passar essa fase, eu tô com frio na espinha porque eu tô lembrando da Time Trial dela. Já bate, assim, ó, um desespero. Já bate no sofrimento, né? Só que eu não sei se eu sofri tanto na Time Trial dela, mas eu lembro que eu sofria nesse caminho da morte. Nossa. Tem que ir muito bebeiro. Beleza. Tem um esqueminha numa TNT aí na frente, que se você ficar correndo em direção a... Boa. É lá na frente ainda, depois do bônus, depois eu mostro pra você. Mas então, voltando pra falar do Crash Mobile... Eita! Nossa, achei que fosse cair agora. E eu tô bem ansioso pra jogar tanto o do celular quanto o... O Crash 4 mesmo, tá ligado? Porque o do celular, apesar de ser um jogo estilo corrida sem fim, ele parece que é muito mais interessante do que os jogos convencionais de... É, tipo, porque você pega, sei lá, tipo, um... Sample Run, assim, sabe? Tipo, é muito igual ao Arkham, assim, tipo, não tem muita coisa. Daí, eles conseguiram, mesmo não, tipo, um esquema aí de jogo um pouquinho mais batido, assim, tá perdido ao fato. É que se você ficasse correndo na direção da caixa, esse gelo ia cair, tá ligado? Ia cair nela também, já, né? Não tem problema. Então, exatamente o que você falou, tipo, assim, se fosse só mais um jogo de correr sem fim, só com a T-Mágica de Crash, pode ser que não fosse tão interessante. Só que... É, tipo, eles conseguiram já catar um tema meio que desgastado, assim, e ainda assim colocar uma inovação, né, que é essa parte de chefes e tal, né? Então, sim, vai ter... E daí eu achei bem, tipo, e bem interessante mesmo, assim. E ela vai ter bastante personalidade em relação aos jogos do Crash, porque, assim, mesmo sendo um corrida sem fim, vai ter aquaco pra você pegar que vai te ajudar caso você tome um hit. Sim. Vai ter, tipo, as caixas, as nitros pra você desviar. Ah, é verdade, essa fase eu não podia... Não podia morrer. Galera... Na distração do podcast. A gente tá conversando aqui, ó. E aí o jogo virou só um entretenimento gratuito mesmo. Detonado e te esqueceu, tá ligado? Acho que o pessoal pensou assim, mano, por que esses caras morreram e estão jogando ainda nessa fase? É, por que eles não saíram da fase ainda? Puta, mais essa, velho. Que saco. Não, mas beleza, essa fase não é tão difícil. Eu morri de bobo. Eu nem lembro que parte você morreu dela. Morri com o porco espinho. Porra. Tipo, né? Tanta coisa que eu podia morrer, eu morri no porco espinho. Lembrando que a gente nem chegou na metade dessa Warp Room e estamos com 30 minutos de vídeo. Meu Deus, eu tô perdendo uma foca. Beleza. Eu lembro que eu vi os vídeos de Time to Ride nessa fase pra aprender a fazer igual. Eu vi os caras pulando assim, ó, bonitinho nessas. E eles quebravam muito fácil, né? E isso daqui, tipo, fica com várias caixas de tempo, assim, né? Sim, caixas de três, assim, tá ligado? E daí quando eu ia jogar assim, ó, eu ficava tipo, caralho, cinco segundos ali. O tempo que você conseguia economizar ali, você perdia pra conseguir meio que quebrar as caixas, né? Sim. Nossa, nossa, lambeu ela aqui. O foda é que logo depois já tem o gelinho, né, mano? Será que eu vou... Não, peraí. Esse aqui vai indo. Esse aqui vai indo. Não, dá pra você quebrar aquelas duas pra quem você pula aí. Dá? Dá. Ai, beleza. Nossa, que medo. Nossa, essa fase... Eu acho que o medo dela é pior do que a fase em si. É, exatamente. O medo de você fazer um... Qualquer coisinha errada, assim, eu acho que já é, tipo, pior do que realmente a fase. Porque a fase em si não é tão difícil, assim. É que tem fase do Crash, assim, da trilogia em si, que elas deixam cicatrizes, né, gente? Tipo, quando a gente fala, Cold Hard Crash já é, já, sabe, tipo, uma coisa que falar do Voldemort, assim. Tá ligado? É o nome que não se deve pronunciar. É, tá ligado? É tipo assim, você não fala Cold Hard Crash e sai feliz de uma conversa. No mínimo, você fica chateado. Até você chegar na fase, você não pode meio que pronunciar esse nome dela, entendeu? Exatamente. Mas beleza. Nossa! E aí? Eu acho que eu nem preciso esperar esse bicho. Ah, precisa fazer aquele bagulho. Ah, mas só que eu acho que dá pra... Aquilo ali não é caixa? Não, é... Ah, é o metal. É esse aqui, ó. É esse metal aqui, ó. Mas tá bom, né? Eu não posso morrer, então... É, então é... Melhor. É mais seguro. Beleza. Consegui. E com o Aku Aku duplo, talvez na volta vai... Eu acho que era, porque aqui eu vou ter que ir até o final e voltar andando. Não, você tem que ir até o final, daí você tem que pular no precipício pra conseguir pegar a gema e se matar. Depois você vai ter que voltar na Rota da Morte e... Acho que não. Será? É, porque senão você não consegue pegar a gema. Nossa, fudeu já. Não, mas só que eu acho que dá sim. Será que tem algum jeito de pegar aquela gema sem você precisar se matar? Eu acho que tem. Porque, tipo assim, ó. Tem, tem, tem. Vai perder o Aku Aku. Perdeu. É que daí fica um pouquinho mais difícil fazer esse caminho da volta aqui. Porque daí o caminho da volta, eu já iria ir quebrando várias TNT com o Aku Aku. Puta, várias... Várias... Initro, quer dizer. Sem o Aku Aku só vai ficar mais difícil essa parte de quebrar anitrona. Tem mesmo? Não tem o que pegar ou não? Não. Agora acabou. Essa aqui é a última mesmo. Nossa. Quase que foi o que eu tenho. Tanto que se eu não me engano... A... 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 A Time Trial e dessa fase é aconselhada você catar por esse caminho da morte. Entendi. Porque daí você pega o Aku Aku Triplo. Nossa, aí é... É isso, entendeu? Porque daí aqui eu conseguiria passar já meio que quebrando essas NITROS. Mas eu passei também. Ai, não. Ah, não. Então, eu faço isso. Eu vou aí, agora eu me mato. E daí você vai voltar na Rota da Morte. Daí agora você vai e volta inteiro. Só que daí você vai ter um Aku Aku. Caramba, tristeza. Entendi. Mas assim, as NITROS mais difíceis eu já quebrei, eu acho. Então, mas você... Ah, não. Mas acho que elas voltam, não voltam? Não, a NITROS não. Ah, bom. Não, beleza. Não pode ser. Você viu onde estava aquela gema? Não tinha como pegar ela sem você cair. Tinha? Não, então. É porque assim, ó. O que que eu vi as pessoas fazendo? Elas iam até o fim da fase. E aí, elas não catavam a gema, ativavam a exclamação, voltavam e voltavam por lá de novo. Tá louco, mas daí é mais difícil ainda, não é? Porque daí você só se matava ali e terminava a fase depois e foi. Porque se você tá com um Aku Aku Triplo, coisa que eu não estou... Aí já acabou. Daí você já conseguia quebrar aquelas NITROS que eram difíceis. Entendi. Ah, então é. Eu acho que era isso. E voltar e voltar. Isso. Mas tá bom. Vamos aqui, né? Vamos tentar aqui e tal. A gente explicou o jeito que era pra dar certo. Agora a gente vai mostrar o jeito que não vai dar. Aí agora a gente vai explicar o jeito que a gente vai tentar fazer. Que não é nenhuma garantia que vá dar certo. Mas eu vou me esforçar pra fazer dar certo, né? Sim, a gente tá com Aku Aku ainda. Esse momento é o momento que eu me arrependi de falar. Adrei, quer passar aquela fase? Eu passo? Eu passo. Mano, por que as NITS estão aí? Olha lá, elas não... Elas estão todas aí, velho. Ah, nossa, eu perdi no... Ah, não! Não vai bater no checkpoint, pelo amor de Deus. Só peço isso. Ah, não. O que eu tenho de passar, Zoli? Por favor. Deixa eu tentar passar isso aí aqui. Usa o Aku Aku pra quebrar aquelas NITS tudo lá. É, fala assim, vou... Morro nessa primeira. Gente, a gente tá com 37 minutos de vídeo. Não, esse vídeo aqui vai ser live. Não, mas só que... Não, e a gente aqui... Será que dá tempo de passar mais uma, uma hora pra uma? A gente... Não, dá tempo. Dá tempo, dá tempo. É óbvio que dá. Ai, gente, é... Não. Só que eu acho que esse quest, a gente depois não precisa voltar em mais nenhuma fase, né? Não, daí depois não. Tipo, o que a gente tá fazendo já tá, é tipo, retornando agora, assim, né? Então, não vai ter, tipo, junto com o último vídeo, a gente voltando pra... Pra catar coisas de outras fases, assim. Não, não tem, tipo, assim, as gemas restantes, tá ligado? Uhum. É aí que fica difícil. Isso aí, ó. Já sai quebrando tudo, já. Boa. Ah, velho. Acabou o invincible dele ali. Nossa, mano. Por que que esse jogo é assim, né? Ele é o pior Crash, sim. O mais difícil, tá ligado? Essa Warp Room, ela é muito... Ela é muito roubada. Não quero isso aí, não. Pode passar direto. A gente só perde tempo, vocês não vão morrer agora. Pois é. Já vão morrer mesmo, já faz. Eu tô seriamente preocupado de, tipo, se a gente vai conseguir passar essa Warp Room, essa fase. Não é Warp Room. Oh, meu Deus. O cara tá tão nervoso que ele já tá morrendo pra foca, já. Não, até aqui é bonitinho. Beleza, agora você destrói tudo. Não, tá, beleza. Aí, droga. Ah, não. Aí, aí. Aí. Como eu vou passar aqui agora? Nossa. Você quase passou, cara. Eu falei, eu vou passar, daí o cara vai passar. Não, mas eu entendi o que eu tenho que fazer. Entendeu? Ali é só passar reto ali, quebrando tudo. E não morrer pro gelo no final. Meu Deus. Nossa, velho. O bom que se a gente morrer muito, o jogo vai dar um aquaco pra gente antes da Rota Minha. Ah, é verdade, né? Então é essa a ideia. Vamos focar... Começa a se jogar no buraco agora, assim, né? Tipo, não, já vou começar a me matar aqui. Pra gente ter um pouquinho de... Já se mata até o jogo dar um aquaco duplo pra gente, que daí a gente já pega o triplo nessa fase mesmo. Sim, a gente tem um pouquinho de honra ainda. A gente não vai fazer isso. Mentira, porque... Talvez faça. Aí você pode quebrar. Boa. 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 Nossa. Boa. Boa. Calma que agora eu não posso ir ao alegrão aqui também, né? É, calma que tem o... Aí... Boa. Aí tem um esquema que cai já direto, sem você ter que ativar o próximo. Como assim que cai direto? Acho que eu tô falando besteira. Eu ia falar... Ah, não, 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 não. Isso aí. Será que vai? Não é possível. Tá muito fácil, cara. Não, mas só que depois a gente tem que... Tem outra nitro. Não, não tem. Tem mais uma. Não tem, acabou. Essa aí já é a quinta fase. Não, então. Mas tem uma lá no comecinho, lembra? No começo. Ah, é verdade, 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 verdade. Caralho. Olha a caixinha ali, olha. Essa aí é, cara. Aqui eu vou na... Vou na maciota. Não, vai... Vai no seu tempo. Acabou aqui, né? Pelo amor de Deus. Acabou. Cara, se eu der um... Ai, pera. Tem uma nitro. Tem. Ai, não! Não acredito, velho. Deixa eu tentar. Tenta aí, mano. Puta que pariu, velho. Meu, gente... Pra nada. Esse Crash é muito ingrato. Esse jogo do Crash... Ai... Ele é muito ingrato. Não, e viu? Esse jogo aqui, não tem esse negócio de... Ah, vamos treinar. Esse aqui não, velho. Ele sempre vai ser difícil, independente do... É, tipo... Independente do quão habilidoso você cheia... Cheja... Que estranho, daqui é o tempo de última, tá? Não, só vai. Só vai, só vai. Beleza. Beleza. Cuidado com as nitros aí, que vai ter umas nitrosas aí. Que que é isso, velho? É porque eu achei que tivesse... Aquele negócio que cai sozinho. É, só no próximo. O famoso negócio que cai sozinho. O Guto bate com o martelo. Beleza, beleza. Cuidado aí, que vai ter uns... Desenvolvedores, ou vocês trocam a lógica desse gelo... Ou você troca o sapato desse personagem. Porque... Não é possível. Quando eu tava no gelo, não fazia isso. Não era assim, não. Na minha época... Na minha época de gelo... Nossa, passou. Passou. Não, agora que eu vou vir aqui, ó... Na cama, na maciota, aqui, ó. Nossa, cara. Eu tô com falta de ar, tá? Acho que agora é uma boa hora pra você adiantar o tempo. Cuidado, que agora se você morrer, você tem que fazer o tempo de novo, né? Puta que... E tem um pinguizinho chato aí na frente. Não, não é bem agora. É depois que você desce aí. Aqueles pinguizinhos que você nunca sabe o timing dele. Sim. Beleza. Meu Deus, não vai gerar nesse tempo. Pera. E o medo? Beleza. E cara, cadê a checkpoint? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não! 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 Não contabilizou as caixas de aberto do triângulo. Nossa, não contabilizou. Ah, eu tava tão feliz. Nossa, eu tava muito feliz. Ganhamos um aquaco do jogo. Nery, o salário, não. Não, você vai precisar sim, cara. Nossa, o cara morreu pro guto baixo com o martelo. Eu não vi que era um chãozinho de gelo. Nossa, velho. Ah, eu não vi que era um chão de gelo. Não, bom que agora você tem dois aquacos. É só a gente não perder pro safop. Aí. Nossa! Não! O menino tá pedindo pra perder o aquaco, gente. Antes do tempo. Aí. Acorda aí, acorde aí. Ah, não. Deveria ter quebrado aquela. Agora eu tenho que desviar dela. Aqui tá, aqui tá. Bom, bom. Beleza. Estação 4. Acho que agora eu já decorei esse caminho. Tô vendo? Tô vendo? Por que será que a gente decorei? Fiscamente agora tá mais tranquilo. Tá mais... Nossa! Cuidado, cuidado. É, Driança. Aqui é realmente uma hora pra você avançar o vídeo. Assim, ó. Até essa gameplay aqui. Dá um medo de bater a cabeça na parede. Tá! Opa! Cara. Nossa, eu realmente não devia ter quebrado aquele checkpoint. Se a gente tivesse quebrado, eu não quebraria ele agora, entendeu? Não temos checkpoint, gente. Como com calma. Aqui eu sei que não tem nada que me ofereça perigo. Beleza. Sua cabeça pensou uma coisa e seu dedo fez outra, tá ligado? Você ia falar, espera... Eu ia falar, espera o pinguim passar. Passar, né? Rodar. Depois eu vou. Só que daí o pinguim já tava rodando. É isso aí. Ai, gente. Putz, agora eu achei vai, Drey. Não, agora tem que ir. Agora... Ai, checkpoint. O após foi sossegado. Gente, eu nunca pensei que essa fase fosse dar tanto trabalho. Ou melhor, eu pensei sim. Essa fase eu realmente pensei que ela ia dar bastante trabalho. Não dá pra falar que eu não pensei. Não, pior que tem um bagulho muito chato ainda aí, velho. Que hitbox mentiroso. Que eu entrei dentro da... Caralho, você olhou dentro da Nitro, tá ligado? Que que foi isso? Mano, que que foi isso? A copa do nada, saiu correndo e falou. Cansei dessa vida. Tipo, já pegou checkbox. Eles já me mataram muitas vezes. Já cansei dessa vida. Meu Deus do céu, gente. Putz, agora a gente tá sem recuar. Nossa, cara. Putz, ainda tem mais duas asas dessa... A gente tá com 208 minutos de vídeo. É esse... É pra pular? Tem uma Nitro ali. Você tem que pular na caixa de vida. Tinha uma caixa ali atrás do dia? Tem uma caixa de vida, só que na frente é Nitro. Ah, não pode tirar, tá? Não. Caralho, eu achei que eu tava numa profundidade que eu não ia acertar. Tá ligado? Meu Deus do céu, gente. Que fase é essa? Nossa. Que Warp 1 é essa? Não, a Dignite já foi difícil isso daqui, então. Que Warp 1 é essa? Meu Deus do céu. Olha eu quase pulando. Será que você precisa quebrar essa caixa? Porque eu acho que quando você estoura lá no fundo as caixas com Nitro, eu acho que ele deve estourar essas daí. Com certeza, faz todo sentido e eu tô com uns candaços. Tá bom. É o famoso bombom. Não tá, mas tá bom. É, bombom, bombom. Aqui acho que é o checkpoint. Beleza, aí já é o checkpoint que a gente não quebrou, graças a Deus. Tem coisa aqui lá atrás? Jogo normal. Nossa senhora. Gente, desempenho pique. Mano, na moral, eu nem sei. Esse, 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 essa, esse vídeo aqui, opa. Ah, véio. Sorte que eu não tô, eu tô meio de dar, eu nem tô meio. Ai, meu Deus. Mas tá bom. Estamos acabando. Ah, sim, eu posso estar enganado, mas eu acho que as próximas fases dessa Warp 1 chega a ser tão complexas quanto essa. Elas não são complexas, só que tem uma, só que uma das fases, ela tem um caminho secreto pra outra fase, então. Qual que é? É a que a gente tem que se jogar nas nitras. Ah, é, a Behaving já aqui, já? Só que ela é. Puta, mano. Não? Mano, fodeu. Porque a Behaving é difícil pra cacete. Ela é a das abelhas também, né, Bruno? Será que compensa a gente... Olha, ó. Vamos passar a Ruinator. Vamos que vamos, vamos que vamos. Tá, fechou. Confiamos. Confiamos, né? Não deveria? Não deveria. Mas confiamos. O único limite que a gente podia ter é do YouTube barrar uma hora de vídeo. Como ele não faz isso? Como ele não é de fazer isso? Nossa, véi. Cara, que fase difícil, gente. Nossa, véi. Essas duas estão de parabéns, né? E o pior é que nem é uma gema colorida, né? É uma gema... É uma geminha branca, mano. Essa Ruinache agora... Essa daqui é um pouquinho mais fácil. Agora a gente sabe que a gente pode rodar nos troncos do gorila. Só que, cara, essa fase tem um... Soldar nos troncos do gorila ficou meio estranho, né? Essa fase, ela tem um bônus muito chato. O que que dessa Warp Room é legal? É, é isso que eu ia falar. O que que tem de bacana? Aí tem o Manipius para a frente. Olha lá. Ó, você já começa... Você já começa tendo que desconfiar, entendeu? Tipo, ela já começa a... Ai, meu Deus do céu. Nossa, que time, né? Mano, que time, foda. Vamos, marca aqui. Volta aqui. Eu vou passar sem muita pressa, porque... Tem uma foto. A correria não vai ser nesse vídeo. Cuidado. Ui. Nossa. Eu acho que é agora que é chatinho. Vamos lá. Lembrando que essa gema a gente está conseguindo chegar nela, porque a gente já pegou ela numa outra fase, lá atrás, né? Sim. Agora que você aprendeu que você pode girar o bagulho, está tranquilo. Agora está tudo mais fácil. E com a confiança de ter um A4 ainda? Sim. Beleza. Nossa, bem. Aqui é para eu pegar o quê? Uma gema branca. Daí você vai se matar depois e vai voltar para a fase. Ah, tá. Meu Deus. Eu nem vi o trombo, menino. Que nervoso. Beleza. Beleza. A gente não fala mais, por isso que a gente fala beleza. O... O cast nada agora já não é mais nem o podcast. Nem o dedo nada. Nem o dedo nada. Não virou mais nada. Só virou feio o compilation só. Gente, vocês nos desculpem, mas... Essa Warp Room, ela é... É absurda. Ela é o bicho da goiaba, com desinotiva. Agora pode se matar. Pode se matar direto? Aham. O ruim é perder esse Aquaco, né? Porque a gente está... Eu estou com tanto medo dessa Warp Room, que perder um Aquaco para mim já é... Complicado. Já é triste, já. É equivalente a gente estar na vida zero ali, tá ligado? Esse... Esse... Essa fase aqui, ela não tem tantas... Cara, esse bônus, eu nunca consigo passar de primeira. Você vai entender por quê. Não, sério. Você vai entender por quê. Ele é bizarro, porque tem uns pulos assim que me confundem. Eu só queria alguma coisa nessa Warp Room, que eu passar de primeira. Beleza. Nossa, eu fiz o mais difícil. Realmente você conseguiu fazer. Beleza. Porque o vídeo já está curtinho já, né? É, a gente está... Estou querendo prolongar para não ficar tão curto para vocês. Será que esse daqui vai ter bastante vídeo que a gente consiga fazer as lives para a gente pegar as helíquias de platina? Eu acho que esse aqui vai, né? Acho que vai, cara. Acho que esse aqui a gente não vai conseguir tudo de platina, tipo, logo de cara, assim. Não, eu acho que vai ficar pelo menos umas 10 fases, assim, para a gente... Pelo menos. É, então vocês vão ter a oportunidade de interagir com as outras pessoas que nos ajudam com os sorteios, com os apoios morados. Exatamente. Então, ó, Doni e Cris já preparam para uma live. Já preparam um dia para uma live, porque pelo que a gente está vendo aqui, não está muito favorável, não. Não, meu, as fases já estão difíceis, sem Time Trial, imagine com Time Trial. Imagine tendo que passar na correria. Olha a viagem que se voou nos fases, né? Que viagem, velho. Então, agora eu vou confortar você, agora fica mais fácil. Não tem tanta coisa para te atra... Quer dizer, tem um pouquinho ali na frente, mas não é muito. Não, mas aqui ainda... Cara, eu lembro que eu adorei fazer a Time Trial e dessas fases, porque ela tem muito um pulo, assim, que você consegue pular rodando, assim, daí você fala, nossa, que eu sou ninja, sabe? Você se sente um puta... E jogador de crack, assim. Entendi. Ai, meu Deus. Peguei uma faca para ele morrer. Nossa. É, o que eu vou esperar? Eu acho que é a reta final. Eu acho que eu conseguiria, tipo, pulando meio torto, assim, aqui, mas já que o vídeo já está longo... Sim, e a gente tem que passar o de uma fase. E a gente precisa ainda... Nossa. Passar, eu não vou abusar, não. Lembrando que quanto menos fase a gente conseguir acumular para a próxima Warp Room, melhor, porque a gente vai passar aquela fase do Futurista, que aquilo é um parto também para conseguir... Foi meio difícil, né? Só que eu acho que na última não tem, tipo, e tanto segredo, assim, né? Não tem. Na última Warp Room, das cinco fases, três delas é só sair quebrando as caixas, sem passagem secreta, sem nada. Uma delas é essa da Rota da Morte, que você tem que ir até o final e voltar para a Rota da Morte. E a última, você tem que ter todas as gemas coloridas para você conseguir ir numa passagem secreta que você utiliza todas as gemas. Ah, tá. Só isso. Eu lembro, é verdade. Então, digamos que a última Warp Room e a primeira Warp Room do jogo são, tipo... As mais curtas. As mais sem... É. E tem uma fase que é bem curta. Uma não, tem duas fases que são bem curtas da última Warp Room, ou melhor, que elas não são tão extensas, assim, que são as fases do... e daquele jetpack lá, ou se você vai meio que num lugar de gravidade meio zero, assim, né? Exatamente. Vai, vamos passar mais um, vamos passar mais um. É, mais um, meu chefe, esse aqui vai ser o vídeo mais longo. Mais um, mais... É. E não é as time trials. Exatamente. Galera, olha, assim, é o primeiro vídeo, 20 minutos. Segundo vídeo, 20... não, é meia hora, né? É, a gente estava conseguindo tudo num... Meia hora, meia hora, daí chega lá e fala, ué? Será que já foram com as time trials, já? Será que eles já fizeram duas Warp Room, assim? Não, 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 não. Lembrando que essa fase... Por que que eu desci aqui? Essa fase tem o Mario aqui. E ela vai ter uma passagem secreta que é bem traiçoeira também. É bem inusitada. É. Ai, caralho, aqui são várias. É, aí é um monte de abelha. Puta, mais essa, mano? Eu acho que nessa fase você não consegue quebrar a gente quando você está embaixo da... Terra? Não dá, ele morre. Ah, ele dá para o trono. E aí ia fazer besteira. Palavras de alguém que já tentou. Olha lá, pra quê? Pra quê tem uma caixa ali? Boa, Adrien. Você é bom. Por isso que tem uma caixa ali. Deu um morro aqui, Adrien. Sou bom, eu morro aqui. Os abelhas vão me. Tem um troféu, Zé. Tem um PS4 que acho que você tem que girar tanto, não sei quantas abelhas. Um bagulho assim. Ah, é? Um boa, deu um bom timing ali. Nossa, o checkpoint. Beleza. Checkpoint é o bagulho mais gostoso desse jogo. O bom é que essa fase a gente pode morrer, né? Se precisar, então... Ah, e lembrando que esse Mario, ele te mata se você está embaixo da terra. Porque ele te dá uma marretada. Sim, o jogo... Embaixo dos olhos nele. Ah, Marrita. E aí ele mata você. Ó, aqui... Vocês vão fazer o seguinte. Sabe essas... Nitros aqui? É apenas uma escadinha de neon. Então vai na fé. E nela a gente vai pegar a gema roxa. Que acho que é a última gema já colorida. A última gema colorida, né? É, a última gema colorida. Esse jogo tem menos gemas do que o Crash anterior. Tem uma gema menos. É. E colorida. Só que eu acho que tem a mesma quantidade de fases. 27. 27, eu acho. É, a do 1 é 27. Aqui também é, né? Sim. Só que a do 1 é 27. Melhor não. Tem caixa? Eu... Tenho minhas dúvidas. Aqui? Ai. Eu não entendo muito esse bichinho aí. É um tatu com uma capa que se você... Bater nele, ele só tira a capa, mas ele... Não mata tatu. Mano, eu tô frenética. Mano, só tem Nitro, eu acho. Agora. Certeza? Eu tô achando que sim. Ter certeza? Nossa. Cara, nem sei como que eu tô jogando assim, velho. Eu tô só correndo. Mas vai. Ó, o Aquato aqui. Você vai pegar o Aquato, pelo menos. Eu tô achando que não tem. Puta, a gente moscou, né? A gente poderia simplesmente ter... Ah, mas agora que ele chegou até aí, né? Vamos passar no modo Hard. Isso aí é louco, velho. Tá bom. Excelente, Dre. Eu nunca passei tão rápido assim. Eu falei, eu sabia que não tinha um Aquato. Eu sabia que não tinha caixa, porque o Aquato tava fora da caixa. E será que não deixamos caixa pra trás? Porque a gente foi pra frente pra cacete aqui, né? Não, acho que se ficou, foi Nitro. Nossa, se bem que, né... É, eu... Tá, vai. A gema calorida a gente já pegou, ele nem sabe que no caminho não tem caixa. Qualquer coisa aí foi eu ter que jogar essa faixa de novo. Ah, não, não deixou não. Ah, não, não. Falei. Caralho, a gente foi pra trás, né? Nossa, que medo. Mas que alívio ao mesmo tempo. Sim. Ai, ai, vamos que vamos, velho. Ó, Checkpoint. Nossa. Acho que a gente nunca fica tão contente de encontrar um Checkpoint quanto nesse vídeo, né? Porque, olha... Nossa, esse vídeo... Mano, essa fase devia ter... Eita. E pensa em umas pessoas aflitas aqui, gente. Suaço. Mais um Checkpoint. Maravilha. E um bônus. Beleza. Acho que agora a gente tá bem... Ah, não. É porque a gente tava com pouca... Com pouca e caixa até agora, porque essa fase tem muita Nitro também, né? Tem. Acho que só de se estourar ali vai dar umas 80 Nitro. É, tipo, 77 caixas só de Nitro. Quem vai me preocupar com as frutas, velho? Porque, né? Ó, aqui eu não precisava estar fazendo isso, não. Posca e a Nitro vai estourar depois, mas beleza. Boa. Cara, eu tava jogando esses dias a Time Trial da... Aquela fase do escuro, da Lights Out do Crash 1, sabe? E naquela fase que no final a gente sobe numa gema amarela que vai pro... Nossa. Tá ligado? Sei que ele já vai lá pro final. Isso. Só que assim, eu tinha conseguido o tempo e na hora que eu subi na... Nossa senhora. Na hora que eu subi na plataforma e eu vi que eu tinha conseguido platina... Eita, pô. Eu vi que eu consegui platina. E daí, tipo assim, eu falei... Caralho, o tempo não parou, mano. É que eu pulei na bordinha da plataforma que termina a fase, tá ligado? Nossa senhora. Daí eu não consegui... Eu achei que eu tinha finalizado a fase e tava de boa se eu parar de... A gente já tinha passado tudo. Sim. Eu falei, caralho, você ia dar muita risada se estivesse junto ali. Lembrando que se vocês assistiram, né, a série do Crash 1, a gente conseguiu todas essas relíquias de platina. Todas, né? E isso despertou uma coragem no Drey de no Playstation falar, ah, eu vou pegar todas de platina. Porque ele tava com todas de ouro lá. Exatamente. E aí despertou essa coragem incandescente no Drey, fervorosa. Que inclusive não durou muito, assim, é que eu pensei, agora que eu já tô fazendo eu vou continuar, porque... Já que eu já tô no embalo aqui, mas você conseguiu todas as de platina agora, né? Falta duas só. Falta, adivinha qual, né? The Hyde? Não. Stormy Ascent? Ah, tá. E uma do escuro também, a Flamping the Dark. Flamping the Dark. Que a gente também demorou bastante pra conseguir. Crash, I have discovered that the opposition is being masterminded by Dr. Nitrous Brio, the inventor of the Evolver Reg. Brio was responsible for our misunderstandings in the past. He forced me to assist him in his plot for world domination, and he's at it again. He will attempt to stand in our way. Be on your guard, Crash. Deliver the crystals to engine. É, agora o engine. E agora vamos para o engine. É legal, né? Porque eu tava vendo aqui o nome dos chefes, todos eles são trocadilhos, né? O engine é de engine mesmo, tipo de... Ah, é de tipo... O entropy. Desenvolvimento e tal. É, o entropy é de entropia, que é de tempo, tá ligado? Eita! Do Crash 3. Aham. Então todos eles é tipo um trocadilho com... Tipo, o jingle dial é jingo, que é um animal, com um crocodile, tá ligado? Ah, entendi. Por isso que ele tem o rabo de crocodilo. Eu acho bem da hora. Eu acho que não é mesmo como é que mata esse bicho aqui não. É só apertar a quadrada pra jogar maçã, né? Ah, tá, beleza. Maçã não. Frutão. Desculpa, gente. Eu sei. Desci agora uma escala de 80% do nível de fã de Crash. A galera fica puta quando eu falo maçã. Ah, mas não é... Não é... E por menos, né? Ah, porque a maçã é porque eu sou fã de Crash, mas eu Crash como maçã. Não, não. Então, o que eu... E não burro é porque... Eu gosto dele porque é sempre uma temática indiferente de chefe, né? Aham. Mas só que eu acho que ele é muito demorado, assim. Ele é demorado. Ele demora muito, sempre. Aqui e no Crash 3 também. E eu quero... No Crash 4, no trailer, dá pra ver que a boss fight dele é tipo um Guitar Hero, assim. Você viu isso daí? É muito louco, né? Tipo assim, ele começa na bateria, assim, a bateria, daí vem umas ondas sonoras coloridas que você tem que desviar. Eu achei muito da hora. Eu achei massa também. Cara, uma coisa que eu espero é que no Crash 4 eles caprichem nas boss fights que não fique, tipo, maçante, assim. Por exemplo, igual essa. Essa é muito chata. É. Tipo, eu quero que elas... Que seja simples, né? Mas que não seja imaçante, assim. Sim. Eu achei que tinha acertado. Passei no meio do Raio. Tosou pelo... Olha lá, tipo... E ele vai nos pontos da fase, assim, que você não consegue acertar, sabe? É tipo... É chato pra caramba. Acaba ficando meio chato. Aí, vamos quebrar. Beleza. Quebrou? Acho que vai explodir primeiro. É. Ai, vai cair uns bagulho aí. Não, não. Agora cai. Acho que não. Acho que ele ainda vai ter que... Ainda vou ter que derrotar essa mão aqui. Aí, beleza. Caramba, isso mesmo. Daí agora são os dois ondos, se eu não me engano. E depois o peito. É. Isso mesmo. Daí depois eu achei a cabeça, não sei. Essa parte é mais chata de acertar ainda do que... Do que o... A mão. Porque ele fica andando... Olha a velocidade aqui dele. Isso, e de cair, me lembra muito um jogo do Power Rangers. Do Super Nintendo. Que um dos chefes, ele ficava, tipo, atirando uns mísseis que caíam do céu, assim. Sério? E daí uns bichos no final e da fase, é, tipo, o Power Rangers The Mighty Morphe, sabe? Que é... É, né? Que é uma imagem ao filme, assim. E, mano, aquele jogo é muito bom, só que ao mesmo tempo ele é, tipo, um joguinho bem, tipo, difícil, assim. Só que é bem de plataforma mesmo, assim, tal, sabe? Padrão Super Nintendo, né? Aí eu jogo muito eles com meus primos até hoje, assim, tipo... Em épocas de Play 4 e eu jogando o Power Rangers The Mighty Morphe com ele. Eu curto, mano, pegar isso. Tem algum jogo que você joga, tipo, até hoje, assim? Antigo? O Tartarugas Ninjas do Super Nintendo. Sim. Jogo bastante ele. E jogo bastante Donkey Kong com a Thaís, que a gente fica revezando. Ah, sei. Que a gente tem o Super Nintendo em casa lá, o Classic, né, que relançou. Aham. Daí a gente coloca o Donkey Kong. Que, inclusive, a gente passa raiva, né? Inclusive, eu só passo... Caio. O negócio não tá mais indo do... 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 Do teto, mas... Nossa, é verdade. Tá... Tá... O negócio tá vindo aqui do lado, né? Não tava preparado pra isso. Sabe o que eu tava vendo? Eu tava, tipo, reassistindo os vídeos, né, do... Que a gente gravou do Crash 1. E aquela parte do Nitros Bril lá, que você esqueceu de... De pular. Você começou a trocar ideia comigo. Comecei... Comecei mal a conversar aqui. Eu fiquei olhando... Nossa, velho do céu. Eu não tô... Por isso que eu odeio esse chefe. Se vocês vissem o meu... O meu desânimo aqui, galera. Nossa, mano. Ele quase foi embora agora. Quase ligou a moto e foi embora. Galera, falou? Não, pior que tem que fazer tudo de novo. Tudo em checkpoint no meio desse chefe, tá ligado? Isso, você pode ir atirando nessa mãozinha enquanto ele tá meio parado. Parece que agora ele tá se mexendo um pouquinho menos, pelo menos. Olha, ele atira um bagulho pra cima, não atira? Não, acho que ele só dá uma ajeitada, assim, sei lá. Cara, esse chefe é muito maçante, né? É chato demais, velho. Dele vem esse rainho aqui, que às vezes eu erro. Um desvio, é. Olha, ele abre... Pô, ele abre quando o bagulho nem tem como acertar. É, tipo... Olha lá, como... Ele abriu em duas vezes que você não conseguia acertar, sabe? Tipo... Agora já não dá mais, porque agora é... Vai, desgraça. Mano, que raiva que a gente sabe que não vai dar pra chegar e ele sai correndo atrás, né? Olha lá, o bicho chato. Aí, agora que ele... Beleza. Beleza. Ai, que chefe mais chato. Nossa, demais. Não, essa Warp Room, ela é o... Ela é o terror. Inferno. Essa Warp Room, ela é... Ela é... É a Warp Room mais cansativa, porque você, tipo... Você se estressa, você cansa, você, né? É, tipo assim, ó. Se você não desistiu de jogar esse Crash nessa Warp Room, você não vai desistir de jogar ele mais. Sim. Você pode jogar ele, que você não vai desistir mais. Por isso que ele foi o Crash que a gente menos, tá ligado, jogou no Play 1. É que eu acho que no Play 1 eu nem cheguei aí. Sério? Eu acho que no Play 1 eu nem devo ter chego aí. Como a gente estava conversando, acho que é um dos jogos que eu comprei por, tipo, 10 reais e não gostei e troquei. Troquei. Ou o jogo que eu aluguei por 5 centavos, não gostei e não comprei. Entendi. Não, mas até que agora eu tô indo um pouco rápido. Agora vai vir de lado os mísseis. Só pra poder comer. Só que quando ele atira o mísseis, você tem mais chance de acertar, porque ele fica um tempão parado. Então não é que tá bom. Agora ele solta um vómito do exorcista do nada em você, assim. E o primeiro que ele joga é aí no meio, então cuidado. Será que é sempre de meio? É, pelo menos sim. Eita, e agora? O que eu faço agora? Mano, pera. Mano. Eu tenho que fazer isso que eu tô fazendo? Você já tem que atirar as bolinhas antes de ele... Tá que pariu, velho. Nossa. Beleza. Nossa, gente. Desculpa, viu? Esse vídeo aqui tá de parabéns, viu? Esse vídeo... O vídeo mais longo no canal? Só não foi tão longo quanto a última parte nossa do Crash 1 do Play 1, que também teve 1h20. Mas na primeira série. Isso, na primeira série do Play 1, tá ligado? Então... Não que isso justifique algo, mas... Não, e assim, 1h de vídeo, não falando do sorteio. É, e você provavelmente da, sei lá, de 100 pessoas que começaram a assistir, tem 2 até o final. Então só 2 vão saber do sorteio. Então, gente, participa do sorteio que a gente tá fazendo do Crash 4, que é de graça. Em parceria com a página Crash Play de Curte Brasil e o canal CrisGamer.br. Até a Coco cansou ali, tá sentada. Já, sentou já. Falou, cansei, chega dessa vida pra mim. Então, gente, vamos ficando por aqui. Valeu e até a próxima.